Seja homem de palavra. Que palavra? Que papel? Se não existe palavra e nem papel dentro do executivo. Existe lá dentro o Instituto Butantan. Isso sim existe lá dentro. São várias cobras, uma tentando picar a outra. E salve-se quem puder, meus amigos. Se eu estou aqui, é porque eu consegui me salvar. Mas garanto para vocês que não foi fácil. Eu peço desculpa ao pessoal porque eu fiz o que eu pude. Mas era impossível continuar, presidente. Não tinha como. Continuar como? Estou pagando até hoje, presidente. Do meu bolso, conta da prefeitura. Assim como tantos outros colegas que estão aqui na plateia também. Ficaram endividados junto comigo. Tem pregos na ponte de divisa de Candelária com Bosque. Aqueles pregos são meus, tá, pessoal? Mas se desse eu ia lá e tirava todos. Porque foi eu que comprei. No Horbach, com o meu dinheiro. Foi o Marni que comprou com o dinheiro dele. Foi a Carolina que comprou com o dinheiro dela. Aí, de repente, alguns vereadores vão me questionar. Por que não pediu ajuda para o teu irmão? Mas aí eu também me pergunto, virador Paulão. Se eu tenho arroz e feijão em casa, eu vou pedir para o vizinho? Não peço? Eu vou pedir meu tempo de líder, presidente. Concedido. Se eu tenho em casa, eu não vou pedir no vizinho. Jamais. Eu vou ter vergonha de pedir no vizinho. E foi isso que eu fiz. Eu não pedi. E foi isso que eu fiz.